Procurei o dedo dele, peguei gelo, peguei o dedo dele com a mão, peguei o gelo, peguei um copo de gelo e pum! E aí, Fernandinho, firme ou não? Um beijo pra todo mundo aí. Teve um acidente aqui no Guarani uma vez? O senhor Marcílio, né? O senhor tá bom, senhor Marcílio? Bom, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Bom, filho. Que honra ver o senhor aí. Em 88 eu subia antes que todo mundo pra treinar a falta. Tava eu, Garça, e aí, como vocês estavam vendo que ele estava... O senhor Marcílio trabalha aqui de 30 anos. Cuida do gramado. Ele tava cortando a grama. Só que quando ele parou de cortar a grama, ele foi limpar a hélice, foi tirar a sujeira da hélice. Só que a hélice tava rodando. Quando tava rodando, cortou os dois dedos dele. Isso que eu fiquei sabendo depois. Porque a hora que eu entrei, eu vi o senhor Marcílio com todo machucado e ensanguentado. Isso em 88. Aí, quando eu vi perto do senhor Marcílio, eu falei, o que aconteceu, senhor Marcílio? Ai, eu cortei o dedo, perdi o dedo. Aí eu fui, pum, procurei o dedo dele, peguei gelo. Você pegou o dedo? O dedo dele com a mão, tudo, peguei o gelo, peguei um copo de gelo e pum. Ele já tinha ido com a ambulância e aí eu mandei levar o dedo dele até lá. Mas graças a Deus, com graças a Deus, ele não precisou mais cortar a unha, que ele ficou sem dedo mesmo. Seu Marcílio, calma, só por... Qual dedo foi, seu Marcílio? Coincidência, ele tá aqui, o seu Marcílio. Foi esse aqui, né? Tudo bom, seu Marcílio? Tudo jóia. Perdeu um, né, seu Marcílio? Esse aqui, né? O Neto que ajudou o senhor. Falta de experiência, mas faz parte disso. E o Neto que ajudou o senhor. Estamos falando de 25 anos atrás, quase. Falam de 25 anos. Foi em 88. Em 2012, 24 anos. Quantos anos o senhor tem de Guarani? O senhor tem 30 já, né? Eu vou fazer 30, tem 29, na verdade. 29, né? Seu Marcílio, valeu que eu sei que o senhor tem que ir pra casa, senão perde o ônibus, né? Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus, senhor Marcílio. Obrigado. Fica com Deus. Isso é só pra quem viveu muito aqui dentro.